Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é domingo, dia 29 de dezembro. Eu quero dar continuidade àquela série de vídeos que vocês pediram para eu fazer sobre as small caps mais promissoras da nossa bolsa para o ano de 2020. Esse vídeo já é a parte 3 e eu separei 3 ações que têm excelentes fundamentos tiveram um ótimo desempenho nesse ano de 2019. Só para vocês terem uma ideia, a ação que teve menos valorização esse ano teve valorização de 120% e as outras duas, as suas ações tiveram valorização superior a 200%. Então são empresas que valem muito a pena você que já conhece atualizar as informações e você que ainda não conhece essas ações, passar a conhecer e passar também a colocar essas ações no seu radar de investidor. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. A primeira small cap que eu separei para vocês é a Trisul, que é uma importante incorporadora de imóveis com mais de 30 anos de atuação no mercado. As suas ações estão sendo negociadas a R$15,23. Segundo o site Fundamentos, somente nesse ano de 2019, as suas ações já tiveram uma valorização de mais de 281% e a empresa teve um lucro líquido no terceiro trimestre desse ano de R$ 42,6 milhões e esse resultado foi 102% maior se nós compararmos com o mesmo período do ano passado. Entre o início de 2015 e fevereiro de 2016, as ações da Trisul chegaram a cair 18% nesse período que registrou o auge da nossa crise financeira. Só que agora os investidores veem um ambiente econômico bem menos turbulento, eles acreditam que as coisas estão sim melhorando muito no Brasil e melhorando mais ainda nos segmentos de médio e alto padrão com a retomada da nossa atividade econômica, redução da nossa taxa de juros, redução também do desemprego e também redução nos juros que é cobrado nas linhas de financiamento de crédito imobiliário. A segunda empresa que eu separei é a Indústrias Home, ela atua na venda de máquinas e peças e ela faz também a intermediação de financiamento junto ao BNDES. É uma empresa que desenvolve também máquinas e peças juntamente com os seus clientes para atender necessidades específicas, o que garante para ela depois um alto índice de fidelidade desses clientes. É uma empresa que tem baixo nível de endividamento e que também já passou por diversos outros momentos de crise, saindo sempre cada vez mais forte a cada novo ciclo de crescimento. Suas ações estão sendo negociadas a R$ 17,10. Somente nesse ano de 2019, segundo o site Fundamentos, já tiveram uma valorização das suas ações de 118%. A empresa teve um lucro líquido do terceiro trimestre de mais de R$ 27 milhões e esse resultado foi 75% maior do que o mesmo período do ano passado. A terceira small cap da nossa lista é a PetroRio. Essa empresa é a maior petroleira privada do Brasil. A empresa tem adotado a estratégia de compra de ativos já em produção e ela tem conseguido apresentar níveis de eficiência próximos de 100%. A empresa fez recentemente a aquisição de 30% do campo de frade no Rio de Janeiro por R$ 100 milhões e ela tem registrado um aumento de 5,39% na sua produção diária no mês de novembro, na comparação com o mês de outubro de 2019. As suas ações são negociadas a R$ 33,90. Segundo o site Fundamentos, somente no ano de 2019, as ações tiveram uma valorização de 241% e no terceiro trimestre desse ano, a empresa apresentou um prejuízo líquido de R$ 71 milhões. Pessoal, então essas são mais três small caps que tiveram um excelente desempenho nesse ano de 2019 e que, na minha opinião, elas são muito promissoras também para o próximo ano de 2020. Lembrando que todo o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Eu vou ficando por aqui e quero deixar um abraço para os nossos amigos Saulo Marçal, para o Juliano Messias de Deus de Lorena, São Paulo, para o Cleberson de Paula, ele pediu para eu mandar um abraço para os investidores de Ponta Grossa, lá no Paraná, para Lucas Lima de Belo Horizonte, para o Gilberto Oliveira e para o Julinho Peixoto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Desejo a todos vocês um excelente final de domingo e bons investimentos, galera!